Bom, agora a gente vai preparar uma salada com bolinhas de queijo. A gente vai usar duas colheres de sopa de queijo parmesão, um pouquinho de ricota, uma colher de sopa de manteiga e duas colheres de sopa de cream cheese. Vou deixar aqui o do cream cheese, vamos colocar a manteiga, a ricota e vou colocar duas colheres de sopa de parmesão. Vou amassar com um garfo. A gente vai colocar na geladeira. Depois de uma lá na geladeira, a gente vai pegar a massa e vai fazer bolinhas. Agora vou montar a salada. Bom, depois de termos lavado o alface, verificado, deixado no sabão por cinco minutos, está limpinho. Verificou que não tem tolaí, mas a gente vai cortá-los com a mão mesmo. Vamos cortar já para servir. Agora vamos colocar batata doce daquela salmão, refogou assim um pouco na frigideira. Vamos jogar por cima. Um pouquinho de óleo. Um pouco de tomate assado, que a gente assou no forno. Vamos colocar um pouquinho de caju, castanha de caju assada. Agora é a vez das bolinhas de queijo. A gente vai colocar alguns ingredientes para dar um charminho nas bolinhas. A gente verificou já as nozes, gergelim, gergelim treto e záttar. Então vamos pegar uma bolinha que já está pronta. Colocar no gergelim para ficar bonito. A gente torrou ele também um pouco. Nas nozes também a gente pode colocar. Vamos pegar agora uma bolinha com gergelim preto. Mais uma variedade para colocar no zata. Salada pronta. Vocês podem colocar um molho à parte. Temperado, sal, azeite, vinagre, com mel, limão. Como vocês gostarem. Espero que vocês tenham gostado. Hakshavot Sameer. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto